Olá, olá! Eu sou Murilo Vicentinho e bem-vindos ao canal São Paulo Vibes, o canal que te leva aos cantos mais interessantes da cidade de São Paulo. Pois bem, no vídeo de hoje eu levarei vocês a um bairro bastante tradicional da cidade de São Paulo. E eu estou falando do Butantã, que fica na zona oeste da cidade. E este distrito é administrado pela subprefeitura do Butantã. Então embarque comigo neste passeio e aproveite as imagens. Mas antes de mais nada, por favor, caro espectador, deixe o seu like e considere se inscrever neste canal se você gosta desse tipo de conteúdo. O seu engajamento é fundamental para que eu continue a fazer este trabalho. Isto posto, vamos ao que interessa. Bom, estamos aqui na Avenida Vital Brasil, que é uma importante via de circulação do distrito. E esta via possui linhas de ônibus e também a estação Butantã da linha 4 Amarela do metrô de São Paulo, que foi inaugurada em 2011. E ela faz a ligação entre a Luz e a Vila Sônia. Falando das condições geográficas do Butantã, o Butantã possui mais de 12 quilômetros quadrados e ele é delimitado pela margem do rio Pinheiros. Isso na sua porção leste. E ele concentra bairros com uma certa diversidade socioeconômica. Há bairros nobres, como o City Butantã, que tem características similares aos bairros do Jardim América ou Jardim Europa e há também outros bairros menos prestigiosos. De uma maneira geral, alguns bairros se destacam, como a City Butantã, que eu falei agora há pouco. Temos a Vila Indiana, a Vila Pirajussara, temos o Jardim Bonfiglioli, o Jardim São Gilberto, o Jardim Ademar, Jardim Matarazzo, dentre outros. O bairro é atravessado pela Rodovia Raposo Tavares, isto nos seus quilômetros iniciais, e também pela Universidade de São Paulo. E não podemos esquecer do famoso Instituto Butantã. Mas afinal, de onde vem o nome Butantã? O termo Butantã, advindo da linguagem do próprio povo do século XVII, significa terra socada e muito dura, ou também lugar de vento forte. Historicamente, a região do Butantã se dirigiu ao interior do país. Naquele dado momento histórico, isso no século XVII, havia uma cesmaria nesta região. Esta cesmaria foi doada para a Igreja do Colégio São Paulo. Já no século XVIII, em virtude das ordens impostas pelo Marquês de Pombal, houve a expulsão dos jesuítas do Brasil. E os jesuítas que se encontravam na região do Butantã não seriam exceção a esta ordem. De modo que as terras que pertenciam a eles foram confiscadas e vendidas. Deste modo, estas terras passaram a ter novos proprietários. Um dos últimos proprietários da região foi a família Vieira de Medeiros, que vendeu as terras para a famosa Companhia City, em 1915. A Companhia City, por sua vez, foi responsável por urbanizar regiões localizadas nas margens do Rio Pinheiros. E ela promoveu uma série de modificações que trouxeram charme e muitas melhorias a esta região que era caracterizada pelas enchentes do Rio Pinheiros. A propósito, se você não viu o vídeo no qual eu comento alguns detalhes sobre o rio Pinheiros, o Rio Pinheiros e o Rio Pinheiros. Não sei se você não viu o Rio Pinheiros, mas lá eu faço um apanhado histórico da criação deste bairro bastante icônico de São Paulo, que é o Jardim América. Mas, voltando ao assunto deste vídeo, a região do Butantã era constituída de muitos sítios privados. O desenvolvimento do bairro ocorreu mesmo a partir de 1900 com a implantação do famoso Instituto Butantã e da cidade universitária. O Instituto Butantã foi inaugurado oficialmente no ano de 1901. E por que ele foi criado? Ocorre o seguinte. Na época, no final do século XIX, mais precisamente em 1898, havia uma grande epidemia de peste bubônica em Santos, no litoral de São Paulo. Então, para que a produção do soro contra a peste fosse realizada, as autoridades da época escolheram uma área fora do perímetro urbano para a criação e instalação de um laboratório junto ao Instituto Bacteriológico, na chamada Fazenda Butantã. Então, naquele dado momento histórico, houve a criação de uma área de pesquisa e de produção de soros, um símbolo de São Paulo. Mas, somente em 1925, o Instituto Butantã ganhou o nome que temos hoje, Instituto Butantã. E, sobre essa questão da criação do Instituto Butantã, eu vejo uma certa similaridade com o processo higienista que tivemos em Paris. Pois, na época do embelezamento de Paris, na segunda metade do século XIX, era notável o interesse das autoridades, sobretudo do famoso Baron Haussmann, de colocar hospitais ou estabelecimentos ditos insalubres fora do centro da cidade, em virtude do desejo de minimizar as possíveis doenças ou inconvenientes de lugares ou estabelecimentos que pudessem contribuir à disseminação de doenças. No caso de Paris, o famoso abatedouro de La Villette foi colocado na periferia da cidade, assim como alguns hospitais e outros estabelecimentos. mas, fechando este parênteses, vemos a importação desta tendência higienista. No que tange o Butantã, nos anos 20, começaram a surgir os primeiros bairros do futuro distrito, como a Vila Butantã, a Cidade Jardim, a Vila Lajeado e, com o adensamento populacional, outros bairros foram surgindo. Nos anos 40, a Companhia Imobiliária Morumbi dividiu alguns dos últimos lotes da antiga fazenda Morumbi e o Morumbi tornar-se-ia uma área residencial a partir de 1948. Então, o Butantã foi se desenvolvendo ao longo das décadas. Como é morar no Butantã nos dias de... ... ...vantagens de morar no Butantã é a mobilidade urbana. Como eu falei anteriormente, há aqui a linha 4 amarela do metrô. A proximidade da Marginal Pinheiros é algo que agrega muito valor às propriedades do Butantã, pois esta é uma das principais vias de São Paulo e te permite chegar aos grandes centros financeiros, assim como às principais rodovias como a Anhanguera, a Castelo Branco e a Bandeirantes. No que tange à educação, há várias escolas no distrito, mas a principal instituição do Butantã é certamente a Cidade Universitária, que é a sede da Universidade de São Paulo, conhecida por ser a principal instituição de ensino superior do país, distribuída em mais de 8 milhões de metros quadrados. No que tange ao lazer, o Butantã possui o Parque da Previdência, que é um parque com mais de 91 mil metros quadrados, que foi inaugurado no final da década de 70 e nele há o Museu do Meio Ambiente. Há também o Parque Raposo Tavares, que conta com mais de 195 mil metros quadrados e, há um detalhe, este parque se localiza na área onde foi o antigo aterro sanitário. e é um parque que possui as amenidades necessárias como pista de caminhada, quadras poliesportivas, campos de futebol e muito mais. Há também um outro parque que é o Parque Esporte para Todos, que é um parque focado na realização de atividades físicas. Outro ponto positivo na área do lazer é a presença do Shopping Butantã, ou melhor, falando, Butantã Shopping, que foi inaugurado em 1994 e apresenta todas as conveniências de um shopping. Então, há muitas pessoas que se interessam pelo Butantã e, por conta de todos estes aspectos, muitos desejam morar aqui. Mas, você, caro espectador, você conhece o Butantã ou você mora no distrito? Conte-me mais sobre a sua experiência ou o que você acha do bairro. eu ficarei feliz em ler o seu comentário. Bom, meus caros, o vídeo chega ao fim e eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Por favor, deixe o seu like e considere se inscrever no canal São Paulo Vibes. Eu fico por aqui e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais, tchau! 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 Tchau!